Mas o que é isso? Que abuso! Tira a mão das minhas coisas, rapaz! Eu só vim deixar-se circular sobre o cancelamento de demissões das antigas funcionárias. Foi um pedido do doutor Xistos para que a senhora fosse oficialmente comunicada. Não tô entendendo. É muito simples. O seu processo de demissões das antigas funcionárias foi cancelado. O seu projeto foi derrotado. Ah! E você pensa que ganhou? Hein, menino? Você pensa que me passou pra trás? Esse tipo de colocação não me interessa. Estou aqui em nome do doutor Xistos, pensando do melhor para a fábrica. A quem você pensa que engana, hein, ô? Ei, ô pirralho! Agora quem não está entendendo sou eu, doutora Bruna. Eu não fiz nada pra senhora. Um santo! Seu moleque! O que você anda fazendo pra subir tão rápido, hein? Não. Um segmento analfabeto. Inexperiente. Um borra-botas. Né? Saiu da contabilidade outro dia, mal sabe fazer contas, agora está aqui dando ordens, passando por cima da diretoria, se envolvendo com o chefe, o ingênuo doutor Xistos, com essa sua cara de bom moço. Só ele não vê que você é um espertalhão, um oportunista capaz de vender a mãe pra se dar bem. Será que a senhora está falando com um espelho? Engraçado. Não vejo nenhum espelho por aqui. Escuta aqui, menininho. Eu vou descobrir, viu? Eu vou. Você me aguarde. Porque eu vou descobrir o que está por trás desse seu sucesso tão repentino aqui na empresa. Me aguarde. Doutor Xistos, viemos as duas agradecerem em nome de todas as funcionárias beneficiadas. É, pelo que o senhor fez por nós. O senhor foi um pai. Um santo, doutor Xistos. Ai, que Deus o proteja. Me dê muita saúde. Muito obrigado, mas não é a mim que devem agradecer, mas ao Júlio. Foi ele quem sugeriu a não demissão das senhoras. Ah, mas nós agradecemos ao rapaz, sim. É um menino de ouro. Ai, os pais devem ter o maior orgulho do filho que tem. Pode ter certeza que sim, eu estou certo. Agora, se me permitem, com licença. Vamos, Alba. Doutor Xistos, o senhor não deveria permitir que um frangote passasse por cima de uma decisão da diretoria, uma decisão que foi mais do que estudada por todos nós. A demissão dessas senhoras é uma coisa necessária. Os cortes precisam ser feitos. Os juros estão altos. Se nós não nos prevenirmos, vamos entrar numa situação muito crítica para a empresa. Quem está numa situação muito crítica na empresa é a senhora, doutora Bruna. Quantas vezes eu terei que lhe repetir que aquele frangote é meu assessor direto e eu tenho toda a confiança nas decisões do Júlio. Mas, doutor Xistos... De hoje em diante, eu quero todo respeito e consideração por tudo que vier do senhor Júlio Guedes. Foi claro? Vou relevar o seu destempero em consideração pelo momento difícil que está passando. É natural que seja fragilizada, nervosa. Doutor Xistos, eu gostaria de entender... A senhora não é paga para isso. A senhora é paga para obedecer ordens. É paga para somar, não para dividir. Se a senhora não estiver disposta a contribuir com o novo organograma da empresa, esteja à vontade para tomar a decisão que melhor lhe convier. A senhora está querendo dizer que... Eu não sou homem de meias palavras. Eu não falo por entre linhas. É o que a senhora entendeu mesmo. Mas eu estou certo que a senhora vai reconsiderar. Vai pensar melhor. Afinal, a senhora não está em condição de perder o emprego passando por essa crise financeira, não é? Pode ir para casa. Vai cedo hoje, doutora Bruna. Está dispensada. A senhora terá tempo para pensar melhor, uma maneira de poder ajudar a sua família e... Tenho certeza que amanhã a senhora voltará nova. Pronta para um novo dia de uma nova era que começa sob a assessoria do senhor Júlio Guedes.